Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Aparente seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado atirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou Que eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Pra você que vive gastando, como é pra Zó a semana toda Essa é pra você Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação Nessas horas a melhor coisa é você nem ver mais, tá? É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Aparente seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado atirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou E eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Eu sou assim É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Eu sofro tudo antecipado